Boa noite, estamos no ar com o nosso jornal Inutilidades Públicas e queremos agradecer a você que tem nos dado esse apoio, a você que tem aumentado a nossa audiência dia a dia. Agora viemos com a reportagem muito triste. Amigos brigam por causa de uma coxinha. Sim, a briga foi feia, foi parar na delegacia o resultado dessa briga e a nossa equipe de reportagem está lá para trazer você, neste momento, mais uma reportagem séria. Falamos aqui com a verdade. Vejam a reportagem completa no nosso canal no YouTube. Ele foi preso pela bomba, o batalhão tinha aparecido especial. Por que você foi preso? Não, porque assim, eu comprei uma coxinha, aí o disco, meu amigo, né, que ele falou que é meu amigo, ele pediu um pedaço. Só que aí ele mordeu mais da metade, a gente começou a sair na porrada lá e chamaram a polícia e me prenderam. E agora? Agora eu não dormi na cadeira, né, amanhã ele vai estar de volta na rua. Notícia de primeira mão pra... Esta é mais uma história que o povo conta.